Muito bem, meus amigos, vocês pediram e eu atendi, claro, como sempre, estou às ordens de vocês. Vamos fazer um react aí sobre o horário eleitoral de São Paulo agora para os candidatos a vereador. Vamos ver se a gente acha alguma pérola, alguma coisa interessante, alguma coisa curiosa. Vou pegar aqui, no total, 34 minutos de inserção, mas não vamos ver tudo. Eu vou pegar aqui de alguns partidos, dos partidos que eu acho que é o mais relevante ou que deve ter alguma coisa interessante. E aí vocês vão acompanhando e vão vendo comigo. Beleza? Fechou? Então vamos que vamos, partiu. Nós mulheres vamos derrotar Bolsonaro. Vote Karina Vitral da bancada feminista, 65180. Ajude a colocar uma cientista na Câmara de São Paulo. Mariana Moura, 65300. Por uma educação pública de qualidade, pelo fim da violência policial, vote 65100. Professora Adriana Vasconcelos. Gostei do pagodão do PCdoB. Ficou da hora a vinheta. Já vi que a Karina Vitral está disputando pela cidade de São Paulo. Olha só! Karina tinha o título em Santos, né? Pra quem se lembra, ela disputou a eleição pra prefeitura. E tomou a sova, foi humilhada. Parece que agora a Karininha está tentando na cidade de São Paulo pra ver se aqui tem mais comunista do que em Santos, né? Vamos ver. Boa sorte pra você, Karina. Porque se você ganhar, tenho certeza que os vereadores eleitos pelo MBL vão se divertir muito. E pela bancada feminista, né? Mais um mais. Acho que ela vai tentar apelar. Como não conseguiu se eleger sozinha da última vez. Aliás, depois disputou em 2018. Também perdeu, né? Agora vai apelar pra essa história aí, né? De mandato coletivo. Que é coisa de quem não tem voto, né? Porque se você tem seis pessoas diferentes, cada uma defendendo uma pauta diferente, disputa seis eleições, né? E não faz um mandato coletivo. É coisa de quem não tem voto, né? E que quer juntar um monte de gente sem voto pra tentar eleger. Vamos lá, então. Somos a bancada feminista do PSOL. Chegou a hora das mulheres ocuparem a política. Feminismo é coletividade. É antirracismo. É diversidade. É fora Bolsonaro. Vote 5900. Vote nas vereadoras e vereadores do PSOL. Ângela Alves, 50091. Renata Moraes, 5333. Elton Santos, 5007. Coletivo Diversidade, 5350. Silvia Nogueira, 5433. Antônio Carlos, 5450. Rosivaldo Moreira, 5444. JP Demasi, 50050. Professor Pedro Bernardes, 5800. Fabiano Ramalho, 50100. Nathanael Arseno, 50012. Professor Roberto Carlos, 5136. Lucena, 50220. Alessa, 50055. Damião Oliveira, 50500. Professor Elias Macena, 5344. Renato Assadi, 50011. Shirley do Butantan, 50069. Angélica Lovato, 50550. Marcos MS, 5299. A Thaíde da bancada resista. Ah, chega. O PSOL realmente acha que vai eleger alguém só mostrando o nome da pessoa e com a pessoa toda constrangida fazendo assim pra câmera? Eu sou do PSOL. Vote em mim. PSOL. Tipo. Põe o cara pra falar propósito. Põe o cara pra falar a história dele. Põe o cara pra falar qualquer coisa. Põe o cara pra falar batata. O cara só fazendo doisinho. Porque, meu Deus, é o tempo de televisão com o pior uso que eu já vi na minha vida. e você vê que o PSOL também tem uma bancada feminista. A Karina tava lá bancada feminista. O PSOL também bancada feminista. Uma grande treta na esquerda pra ver quem é que vai levar os votos de feminista. Então, esquerda, como sempre, instrumentalizando, no caso, as mulheres pra utilizar de degrau pro seu projeto de poder. E eu gostei que um cara, algum desses aí do PSOL, fez assim. O que que é? Ele tá pedindo o voto de Klingon? Que diabo é isso? E eu esqueci de comentar uma coisa. Da... De uma candidata vereadora lá do PCdoB, né, de acabar com violência policial. Você é vereadora, minha filha. Você não legisla a sua polícia. Você só vai fazer o quê? Contra a violência policial sendo vereadora, minha filha. Tá disputando o cargo errado. Não sabe nem as competências prerrogativas legais do seu cargo. Você não pode ter violência. Não pode fazer nada. Não legisla sobre... Você não legisla sobre lei penal, sobre direito administrativo. Você não pode fazer absolutamente nada. Nem com violência, nem com pacifismo policial. Você tá viajando forte, né? Enfim, tô entediado já desses candidatos aqui do PSOL que não fala nada. É só fazendo doisinho. Sou candidato pelo PDT porque é o que mais entende como economia e história impacta no nosso dia a dia. Gabriela Perini, 12890. Vote PDT 12. Vote 12. Vote PDT. Vote no candidato de Ciro Gomes em São Paulo. Uma aposta pelo novo. Estou junto com Márcio França, prefeito. Gabriel Cassiano, número 12.000. Eu acredito em uma São Paulo onde todas, todos e todes possam viver bem. Bárbara Panseri, 12123. Sou o Wesley... Ah, não. Pausa para... Um, Ciro Gomes, né? Que diabo o Ciro Gomes tá fazendo aqui na eleição de São Paulo? E dois, ou você fala todes ou você fala todas e todos ou você só fala todos. Agora, falar todas, todas e todos... Assim, não faz sentido nenhum você usar o gênero neutro que não existe e é uma imbecilidade utilizar, né? Que num país que tem taxa de invasão de 50% no ensino médio, né? Essa... A bolha, né? De elite da esquerda acha, né? Que isso é uma grande preocupação pra solução, né? Gênero neutro é só a preocupação na cabeça da elite da esquerda, né? Que tá completamente descolada da realidade do trabalhador comum do chão de fábrica, né? Que a esquerda deveria, né? Em tese representar, mas que tá cagando e andando pra gênero neutro. Ele quer que o filho dele aprenda a ler e escrever na escola que não tá acontecendo hoje. Mas isso à parte, não faz sentido nenhum você usar gênero neutro se você vai utilizar o masculino e o feminino antes. Porque o gênero neutro é justamente pra você não ofender ninguém e não incorrer no machismo da língua portuguesa, isso na tese da cabeça da esquerda, né? De você utilizar, né? O masculino como geral, né? Ah, boa noite a todos, né? Boa noite a todos, eu tô só me referindo aos homens? Não. Tô me referindo a todos, inclusive as mulheres, né? Aí eles inventaram o todos e todas, né? Pra dar, né? Uma amenizada no machismo na língua. Aí veio o todes, né? Que é pra falar que pra não ofender ninguém e tal, né? Não sei qual gênero de qualquer um se identifica, vai que eu chamo um cara de ele e ele se identifica como ela, eu chamo ela de ela e ela se identifica como ele. Então, pra não ofender ninguém, eu vou fazer, né? O E lá, o Ili, Ilo, Dili, Juli, Bulo, né? O Mubuga e Fe de tal. E aí ela vai lá e usa os masculinos e femininos... Não estudou direito nem a própria tese da esquerda. Sou Wesley, Gessac, Nélio, Aurélio, Nino, Márcia, Cássia, Cátia, Ana. Somos a periferia ativa Búfalos, gente que faz e não só promete. 12, 7, 7, 7. PDT 12. Alô, gente querida, turma boa de São Paulo, vote 12, vote PDT. Poder Público. O PDT tá mal, o Márcio França tá desesperado mesmo, hein? Pra botar... Não botou nem ele pra pedir voto, ele mesmo, o Márcio França. Pra botar o Ciro é porque tá no desespero mesmo. O negócio tá... Tá brabo, tá feio. E você vê mais um mandato coletivo, mais um monte de gente que não tem voto e se junta pra não ter voto junto, né? Eu já caí sentado, eu já caí de cara, no fim, eu caí de pé. Por maior que seja a crise, todo mundo pode ficar de pé. E para isso, eu vou trabalhar muito. Sou o Diego Hipólito, 40-004, com o Márcio França, 40. Ô, louco! O Diego Hipólito é candidato e ele caiu de pé e caiu sentado. Eu não tenho nada contra o Diego Hipólito, mas... Mas e aí, né? E aí, defender o quê? Faz todo sentido o Diego Hipólito entrar na política pra defender pauta de esportes, saúde, inclusão social, ascensão, mobilidade social por meio, né, do esporte e tal. Mas... Mas ele não disse nada disso. E só falou que caiu de pé, caiu sentado, caiu de bunda. Você me conheceu nos protestos contra o governo Dilma e confiou em mim. Graças a isso, aprovei a revogação histórica de mais de 100 leis burocráticas de uma só vez. Economizei quase 5 milhões de reais e cortei parte do meu próprio salário. Acabei com os privilégios da elite do funcionalismo ao relatar a reforma da Previdência e sobrevivi a um atentado por conta disso. Mas pra continuar, eu preciso da sua ajuda. Vote Fernando Holliday 51-000. Vitimismo de militância é tão deselegante. Em vez de ficar acusando os outros, há 16 anos, eu fundei o primeiro grupo político LGBT do país. Criamos aqui em São Paulo uma rede de proteção e cuidado que é referência mundial. Sou advogado, professor, doutor em Direito. Sei que boa intenção não basta. Tem que conhecer São Paulo, as leis, tem que saber aprovar as leis. Uma grande cidade precisa de um grande projeto. Uma boa ideia, um atrás do outro. 51-111. Pavinato. Uma boa ideia, um atrás do outro. Pavinato, 51-111. Ah, entendeu? Isso que é candidato, meus irmãos. Isso é... Negão maravilhoso. Relatou Previdência, tomou tiro, revogou lei, tacou-lhe pau. Pavinato, doutor em Direito. Mano, chubilibes. Isso que é candidato. É esse o Brasil que eu quero. Neném da dupla PP, Neném Igualdade Social, 90-1-2-3. Eu já salvei milhares de vidas e quero salvar mais. Vote protetor Eduardo Ross, 90 mil. Por vocês farei o melhor. Com vocês chegaremos mais longe. 90-100. Batata, vereador da cidade de São Paulo, 90-0-33. Junto conseguiremos. Representa a renovação, a música... Eu tinha falado pro candidato do PSOL, lembra? Fala qualquer coisa, fala batata, aí vem o candidato e realmente fala batata, vereador. Muito bom, muito bom, o batata é candidato, o batata, o batata e, mano, e a Neném, velho. Muito bom, pô, PP e Neném, pô. Quem nasceu depois aí dos anos 2000 não sabe quem é PP e Neném, pô. Mita. Vou votar na Neném aí. Olha que me perdoe. A música Alegria é o Lado Social, 90-2-2-2. Betão do Lava Rápido, 90-007. Você não votar, 90-007. Você que sabe. Na luta pela cidadania... O que que é isso? O maluco tá ameaçando o eleitor em rede nacional. Não, 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 não. Não é possível, não, não. Vamos votar, vamos dedicar isso aqui de novo. Não é possível. Busca Alegria é o Lado Social, 90-2-2-2. Betão do Lava Rápido, 90-007. Você não votar, 90-007. Você que sabe. Na luta pela cidadania... Como assim você que sabe? Por que que você é o Betão do Lava Rápido 0-007 e se eu não votar em você é o que sei? Que que é isso, velho? Até a cortina aqui tá vindo pra cima de mim e me atacando. O maluco, se eu não votar, você que sabe. Meme do caixão. dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- aprendeu a ser solidário, é na dificuldade que nós nos unimos, é como uma família, a gente se ajuda e juntos somos muito mais fortes, tendo coragem de lutar, a política é propósito, a gente precisa de gente que cuida de gente, eu sou Tami Miranda, 22 mil. Cara, Tami de novo candidata, foi da última vez, perdeu, lembra até da gente encontrar a campanha dela com a campanha dele, ou a campanha Dille, na rua com o Holiday, mas perdeu, pensei que não fosse sair mais, mas já se conseguiu tempo aí pelo PL de TV, quer dizer que o PL estava postando de novo, só que basicamente ele disse que a gente precisa de gente com coragem e que cuide da gente, mas o cargo é de vereador, não é de babá. O que que tá? E aí? Que é gente que cuide de gente, mas você não vai cuidar de nada, minha filha, você vai legislar sobre urbanismo, sobre tributação municipal, sobre o zoneamento, o plano diretor, você vai definir regras de trânsito nas marginais, etc, chancelar ou não chancelar a definição do prefeito, mas você não vai cuidar de ninguém. Dia 11 de fevereiro de 2019, em um grave acidente, eu salvei o seu João Caminhoneiro. Mas o jornalista famoso, eu não consegui. Em 15 de novembro, com o seu voto, vamos salvar a cidade de São Paulo. Sou Leiliane, Mulher Maravilha, 22777. Mano, o PL, eu quero muito conhecer o presidente municipal do PL, porque ele pegou umas figuras, a Tami Miranda, a mulher que salvou um cara no acidente, e foi lá e meteu na eleição. Mano, essa minha chapa é essa aqui, meu irmão, e vamos que vamos, né? Vamos, vou colocar na televisão aí, vamos ver os votos que vai dar. Pegou, pegou o contato da mulher que salvou o caminhoneiro, que é meritório, não tô tirando o sarro dela salvar o caminhoneiro, maravilhoso, ótimo, mostra que ela é uma boa pessoa, etc. Mas, ela claramente tá deslocada ali, tá desconfortável. Primeiro que, por que diabos botar ela de Mulher Maravilha, né? Que vergonha alheia, botar ela pra pedir voto como Mulher Maravilha, né? Coloca lá a cena do caminhão e tal, mas não apela também, né? Mulher Maravilha, né? É demais. E aí, e ela falando desconfortável, né? O salvei, agora vou salvei. Ela claramente, assim, ela não sabe o que ela tá fazendo aí. O cara do PL pegou ela e botou ela pra disputar. Mas eu não tenho noção do que tá acontecendo. Ó Deus. Bom, o vídeo já tá longo demais. Essa foi a reação aí do horário eleitoral pra São Paulo. Vou pegar de outras cidades. Gostei desse negócio de vereador, é muito mais divertido pra de prefeito. Vocês que falaram no comentário, realmente, vocês tinham razão. Então, até mais e um abraço aí. Se inscreve aí no canal, clica no sininho pras notificações. Compartilha o vídeo com seus coleguinhas. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí?